Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, tá? Já peço o seu like, a sua inscrição pela informação, né? Primeiro link da descrição, tem um vídeo que eu mostro como se ganha dinheiro com o aplicativo de celular, tá? Eu fiz um novo vídeo aí pra quem ficou na dúvida de como ganhar dinheiro usando esse aplicativo. Bom, o vídeo de hoje não é um vídeo muito feliz, mas eu queria estar informando vocês, né? Eu vou postar aqui dois vídeos da filha do vidente Carlinhos, tá? Trazendo um pouquinho aí da situação da saúde do Carlinhos que está internado, tá? Tá passando por um momento complicado. E aí eu queria pedir pra que vocês deixassem suas mensagens aqui nos comentários, deixassem a sua palavra positiva, né? A sua oração, daquilo que você acredita, tá? Deixa essa mensagem aí, pessoal, que é muito importante pra que ele receba de alguma forma. A situação ainda não está muito boa, mas eu tenho certeza que ele vai receber isso de alguma forma, o carinho de vocês, tá? Deixa os comentários aqui, esquece aquele lado de crítica, de Ah, eu não gosto, ah, ele é vidente, ah, ele não sei o quê. Pensa só no ser humano Carlinhos que mata a fome de mais de 10 mil pessoas aí todos os meses, beleza? Vou rodar então esses dois vídeos dela, eu me senti na obrigação, né? De deixar vocês informados do porquê que a gente não está tendo vídeo mais de previsões recentes aí do Carlinhos, que ele está passando por esse momento complicado na saúde dele, e vamos torcer pela sua recuperação. Roda os vídeos. Oi, gente. Boa noite. Aliás, não é boa noite ainda, né, gente? Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila, conhecida como Pitty Cartomante, sou filha do Vidente Carlinhos. Eu tô aqui, gente, invadi a página dele hoje pra passar um pouquinho de notícia dele pra vocês, tá? Bom, vamos lá. O nosso mineirinho tá melhorando muito, tá, vamos dizer assim, tá no repouso, tá nos cuidados, mas tá, graças a Deus, tá melhorando bastante, tá? Agradeço a oração de cada um de vocês, as milhares de mensagens que eu recebi lá no meu escritório também, na minha equipe, recebi muita gente mandando, manda muitas mensagens perguntando como ele tá. Então, não seria mais, vamos dizer assim, justo eu vir aqui passar pra vocês, tudo bom? Obrigada, meu amor, obrigada, Fátima, um beijo. Então, gente, podem ficar tranquilos, você que tem consulta agendada, você que já pagou, você que ainda tem interesse de ter consulta com ele, eu peço que vocês tenham compreensão, que compreendam que é preciso esse repouso pra ele, ele precisa, que ele tá passando na questão da saúde dele, mas vocês podem ter certeza que ele vai voltar firme e forte, em breve ele tá aqui com vocês de novo, fazendo as lives dele, fazendo vocês rirem, fazendo o bem pra vocês, porque assim, esse homem não pode parar, essa é a realidade, não pode parar. Ele tem muito chão, muita estrada pra queimar aqui na terra, tem muitas famílias pra ele ajudar, muita gente, vamos dizer assim, milhares de famílias dependem dele, então, Deus tá sendo maravilhoso na vida da gente, na vida dele principalmente, vocês, o carinho de vocês, gente, o amor que vocês têm, essas mensagens de carinho, a gente mostra pra ele, ele fica super feliz, vocês não tem noção como que é tão maravilhoso as mensagens de carinho que vocês mandam, viu? Ele tá doido, 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 doido pra voltar aqui no canal, aqui na página, pra falar com vocês, pra comunicar com vocês novamente, pra voltar à rotina dele, isso é a vida dele, né? A vida dele é essa, ele nasceu pra isso, ele nasceu pra fazer o bem, ele nasceu pelo próximo, então, é bacana esse sentimento dele e essa troca de carinho de vocês é maravilhosa, ainda mais nesse momento, tá? Tá se recuperando, tá ficando bem, se Deus quiser, daqui uns dias já tá aí voltando pra vocês, tá? Vai continuar o trabalho social dele, o trabalho dele na questão das consultas também vai voltar ativa, peço a compreensão de todos que têm consultas agendadas, fiquem tranquilos, ninguém vai ter prejuízo, ninguém vai ficar sem ser atendido, pelo contrário, a gente teve que ter essa medida, assim, dele se afastar mesmo, é um repouso, vamos dizer assim, absoluto, né? E foi preciso, e tá sendo preciso, e tá sendo, vamos dizer assim, é o que precisava muito na saúde dele, tá? Mas é o que eu posso falar pra vocês hoje, é isso, eu, graças a Deus, eu tô feliz, eu tô, vamos dizer assim, tô aliviada, eu também não tô em atendimento, tá? Essa semana eu não tô em atendimento, eu tô aqui próxima dele, eu vim pra cuidar dele, então, vocês que são também meus clientes aí, fiquem calmos, vocês que estão desesperados também pra ter consulta comigo, e fiquem tranquilos, que em breve eu tô voltando, mas eu não estaria em paz, eu não estaria bem comigo mesma, se eu não estivesse próxima dele, né? Então, vim aqui dar uma força, mostrar esse carinho imenso que ele tem por vocês, que vocês também têm por eles, e o que eu posso falar pra vocês é isso, eu tô feliz, obrigada de coração, olha, vocês não têm noção dessas mensagens de carinho que vocês mandam, é maravilhoso, é gratificante, ele tá muito feliz, tá doido, doido, doido pra voltar, vocês não têm noção, não sossega, ele a gente tem que amarrar, é isso mesmo, a gente tem que amarrar ele pra ele poder ficar quietinho, mas, gente, ó, fiquem tranquilos, pode se acalmar, você que tá aí mandando mensagem no escritório dele, fiquem tranquilos, tá? Em breve, o escritório vai tá passando mais informações pra vocês, a volta deles, fiquem tranquilos, ele vai dar tudo certo, tá dando tudo certo, Deus é maravilhoso na nossa vida, na vida dele principalmente, ele tem muito chão pra queimar aqui, tem muita família pra ajudar, a estrada dele não acabou, é isso que eu posso falar, a gente tá muito feliz, e quando ele voltar aqui nas lives, gente, ele vai, não é justo eu comentar, deixa que ele comenta pra vocês, ele vai esclarecer tudo que tá acontecendo, vai tirar as dúvidas de vocês, mas hoje eu só vim aqui pra acalmar o coraçãozinho de vocês também, que eu sei que ele tem muitas pessoas que é amigo mesmo, que sente que sofre junto quando ele tá sofrendo, então, em respeito a vocês, seguidores, vocês clientes, vocês amigos, vocês que fazem parte da família SS Carlinhos, fiquem tranquilos, já já ele tá voltando, vai tá super bem, vai tá, vamos dizer assim, 100% saúde, 100% pra vocês, é isso que eu tenho que falar pra vocês, só peço a compreensão na questão de consulta, fiquem tranquilos, porque o escritório tá recebendo muita mensagem, muito, muito, muita mensagem, gente, muita gente preocupada, porque eles dão uma afastada nas lives, né, ninguém tá vendo mais ele, não tá tendo mais contato, mas eu só vim acalmar vocês, fiquem tranquilos, tá tudo bem, vai correr tudo certo, Deus é maravilhoso, desejo pra vocês também uma boa semana abençoada, que Deus retribua, todo o amor que vocês têm pelo meu pai, isso é, é, gente, é um, não tem preço, não tem dinheiro nenhum que pague, é maravilhoso isso, viu, então, fiquem com Deus, muito obrigada, e ó, fiquem espertinhos, que já já a volta do SS Carlinhos, do Vidente Carlinhos, esse mineirinho sem vergonha, que vocês tanto amam, vão tá de volta, esse pioneto, vai voltar 100% pra vocês, fiquem em paz, tá bom, gente, fiquem tranquilos, beijão pra vocês, ó, e continuem nas orações, sempre coloco o nome deles na oração de vocês, firme e forte, porque ele não esquece de nenhum de vocês, até no momento que ele se encontra agora, ele não para de pensar nos clientes, nos seguidores, ele não, a vida de vocês, vocês são a família dele também, então, muito obrigada por esse carinho, fiquem com Deus, e assim que possível eu vou trazer mais novidade, mas eu agradeço de coração essas mensagens, essas preocupações de vocês, mas fiquem calmos, que tá tudo bem, que ele tá bem, tá se recuperando, e já já tá voltando firme e forte, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, boa noite pra vocês. E aí parta do meu bolso Oi, oi Melhor, gente, o áudio agora? Tá melhor? Ou tá ruim também? Tá melhor o áudio? Bom dia, Já Ferreira O áudio tá melhor, gente? Todo mundo que você me ouve? Não tá falhando? Tá, tá, você respondeu ali que está Então, gente, como eu tava falando no outro vídeo Mas, infelizmente, tava ruim a internet Não, né? Espero que melhore e não piore Tá, vamos lá, deixa eu voltar novamente Por enquanto, gente, meu pai não pode voltar Atender essa semana Tá bom? Infelizmente, não pode Mas, eu espero que vocês fiquem tranquilos Que em breve ele tá voltando Pra ter os atendimentos Pra fazer as lives dele Mas essa semana ainda ele não pode voltar E eu gostaria de avisar vocês Que eu tô com o aparelho dele O aparelho que ele faz as consultas individuais O aparelho que vocês que já estão acostumados A conversar com ele Falam diretamente com ele Tá comigo Gente, eu vou ter que continuar falando Tá cortando Então, eu vou estar respondendo algumas pessoas Eu vou estar auxiliando algumas pessoas Que são clientes dele Quem não quiser aguardar Esperar o retorno dele Se quiser fazer a consulta comigo Você que já pagou Mas eu falo Sabe, eu preciso urgente falar Eu preciso urgente de uma consulta Mas eu não posso esperar a volta do Carlinhos Se você quiser Pode fazer a consulta comigo também Tá bom? Eu atendo vocês que já fizeram O O pagamento Que não pode esperar a volta dele Mas você que faz O pitch Ah, eu não quero com você Mas eu quero esperar o Carlinhos Tá cortando, né, gente? Tá feio A coisa na internet Tá difícil Mas Vocês estão conseguindo me entender O que eu tô falando? Ou não dá pra entender Porque tá cortando? Tá cortando Então, conseguiu? Dá um joinha aí Se vocês estão conseguindo entender O que eu tô falando Eu estou conseguindo compreender O Sérgio Ah, o Sérgio tá entendendo Então é isso, gente Tô com o aparelho do meu pai Por enquanto Vou estar prestando assistência Para os clientes dele Vocês que são clientes deles Por enquanto Eu vou estar dando essa assistência Enquanto ele não pode retornar Tá bom? Se você quer falar Ah, eu preciso conversar O gente Eu preciso falar O gente Não posso esperar o Carlinhos Eu posso atender vocês Se vocês Me Permitir, né? Mas você Ah, Pitty Eu não quero com você Eu quero esperar o Carlinhos Meu amor Só esperar que ele vai retornar E vai atender todo mundo Eu só peço a compreensão De todos vocês Porque não é uma coisa Que eu vou falar assim Ah, não tá atendendo Porque não quer Não tá respondendo Seu cliente Porque não quer Não, gente Não é Tá? A questão dele É a questão de saúde Não tá respondendo Por questão de saúde Não tá atendendo Por questão de saúde Tá? Mas ele vai retornar Aqui Vai também Vai voltar aqui com vocês Ele vai retornar O trabalho social dele Em breve O trabalho também dele É Aqui com vocês Né? De atendimento Vai retornar Normalmente Mas infelizmente Não é essa semana ainda Tá? Não é essa semana ainda Eu sei que tem muita gente Mandando mensagem No meu escritório Muitos querendo saber Como ele tá Muitos querendo saber Como que fica a consulta Quem pagou Quem quer pagar Então funciona Da seguinte maneira É Você quer pagar uma consulta Mas pode esperar Ele voltar Então já vai Entra em contato Já agiliza Já deixa pagadinho Seu consulta Que na hora que ele retornar Você já vai estar Nessa lista Tá? Você que já pagou Mas eu pedi Urgente Eu preciso conversar Urgente Eu preciso resolver Minhas coisas Urgentes Como que eu faço? Se você me permitir Eu posso atender Você Tá? Se você que não pode Esperar o retorno dele Se você me permitir Eu posso atender Agora se você falar Assim Eu não quero Eu pedi Consulta com você Eu quero com caralho Eu vou esperar o caralho Então eu peço A compreensão de vocês Que aguardem O retorno dele Mas ainda não será Essa semana E vou Eu agradeço Muitos Em nome de Para toda a família Do meu pai Os seus filhos Nós agradecemos vocês Pelo carinho Pela preocupação A Fátima escreveu Que tá entendendo Me falhado Mas eu Gente Espero que vocês Me compreenderem Infelizmente Onde eu tô Não é uma internet boa Eu não consigo Vocês viram Que tá meio complicado Pra vocês entenderem O áudio Tá falhando O vídeo Tá cortando Tá sempre Tumpido Mas é Logo tudo se resolve Tudo vai estar Tudo certinho Volta tudo normal Mas eu quero agradecer Principalmente Vocês Seguidores Amigos Clientes Que eu peço Muito De coração Compreensão De todos Todos É um momento Vamos dizer assim Eu falo que é um momento Decaado Porque assim De certa forma Ele não Tá aqui Né gente Não tá aqui Conversando com vocês Ele não tá Entendendo Então é por um motivo De saúde Né Então eu peço Que vocês Tenham compreensão É Ele voltando Gente Vocês podem ter certeza Ele vai atender Todo mundo Ele vai voltar Fazer os vídeos Ele vai voltar A rotina dele Né Que ele tá acostumado Mas esse momento É Como ele não voltou ainda Não pode voltar Mas Eu posso Tá aqui Dando auxílio É Se tiver Uma de vocês Pode perguntar Estou com o aparelho Celular dele Vou estar ali Auxiliando alguns clientes Dele Se alguns clientes Dele Quiser Ter a consulta Não pode esperar Que quiser ter a consulta Comigo É No lugar dele Como você já pagou Eu posso atender Fique tranquilo Eu me disponibilizo Para atender A todos Tá É Se vocês quiserem Né gente Ninguém é obrigado Pelo amor de Jesus Tá Então fica aí Então só tô passando Pra acalmar vocês Fiquem tranquilos Fiquem com Deus Obrigada pelas orações Eu acho que isso nunca é demais Sempre é bem-vinda Agradeço de coração Carinho Em nome de toda a família Do meu pai Que de certa forma Acaba sendo um paizão Pra todas as pessoas Que ajudam Né Então é isso gente Eu peço a compreensão Você que tá entrando Em contato com o escritor Que tá nervoso Gente Eu compreendo O lado de vocês E eu peço Que vocês também Compreendem o lado dele Tá Não é hora Da gente brigar Não é hora Da gente Endoidar A gente consegue Com um diálogo A gente consegue conversar A gente consegue se resolver Tá bom E é isso que eu queria Deixar pra vocês Fiquem com Deus Qualquer coisinha De noite eu entro Novamente Tá Me perdoem As falhas do vídeo As falhas do áudio Porque a internet Que onde eu estou É ruim É péssima Mas eu resolvi Dá pra dar Uma Uma informação Pra vocês Mas fica assim Estarei com ele Estarei Aos Conversando um pouquinho Com vocês Fiquem com Deus O que a gente Dá Mas eu quero deixar Apagadinho O que eu quero retornar Só entrar em contato Com o escritório Tá bom Fique com Deus Um beijão Com o coração de vocês Obrigado Para as orações E se Deus Permitiu Logo Ele já retorna Aqui pra vocês Tá bom Meus amores Beijo Bom meus amigos Deixa suas opiniões Aqui nos comentários Deixa aquele like Inscreva-se aqui no canal Compartilha esse vídeo Nas redes sociais De vocês Tá Continue mandando A sua força E a sua oração Sua mensagem Positiva Pro Carlinhos Eu vou continuar Informando vocês Dentro daquilo Que eu posso informar E até mais Pessoal